Vai em cima de mim. Vai com tudo, mano. Não perde tempo, não. Ficou dois já. Eu acho mais seguro isso daqui. Tem cara lá no fundo. Não morre. Play ou Scab? Tem outro. Scab. Ele tá vindo, Splack. Peguei um. Tem mais dois. É player. Só um player. Peguei um. Estou no gato. Uhum. Um foi lá pelos fundos, voltou. Ah, ele tá me atirando pela parede. Volta pra cá, mano. Peguei dois aqui na escadinha. Mais um na porta da cozinha. Caiu os dois não. Não, tanquei muito tiro, cara. Tu tá aí deitado? Tô deitado. Atrás. Atrás de tu tem um. Cuidado. Marca aí. Se ele vier pelas costas, eu tô marcando. As suas costas estão progredindo comigo. Fica no cover. Eu preciso me curar. Tô com tudo frio. Segura. Cuidado, cara. Eles me vararam da parede. Ah, tem um aqui dentro comigo. Fudeu. Vou ter que entrar contigo. Entra aí. Você cuidou da porta ou quer que eu cuide? Não. Fica no cover. Segura. Já me curei. Tô full. Relaxa. Tô no pixel aqui que eles não vão me pegar. A gente tá cercado, mano. Tem em todos os lados. Eu tenho... Cinco granadas. Eu tenho... Eu tenho uma. Se tu conseguir segurar a porta, eu consigo ver se eu tenho mais granada no colete do cara. Beleza. Pera, não bota a cara. Não, não. Pera aí. Você vai olhar... Não, não bota a cara. Tem um vindo agora. Eu vou pegar ele de lado. Não tô com a cara botada. Pode matar. Tá aqui na portinha. Não entrou. Ele vai querer entrar. Faz um barulho aí. Fala alguma coisa. Fala. 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 Vai na frente. Três, hein? Vambora. Vou na frente. Vamos, vai, vai. Confia em mim. Um, dois, três. Vai. Ah, verdade. Achei que a gente tava no outro banheiro. Sai, sai. Volta, 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 volta. Sim. Vem, vou lá... Opa. Fui pra ponte. Tu desceu a escada? Desci, ele tá à direita. Ah, eu mandei me tirou pela parede, velho. Morri, espécie. Eu falo é que ele tava na Parede, mano. Que escroto, ridículo. Eu dei muito tiro pela parede. É ridículo, mano. Me atirou pela parede. A arma dele atravessou a parede e me matou. Aqui. Esse era outro. Não é o mesmo, não. Vou me revorrelar o braço pra esse morro. Lê. Volta, volta. Volta, volta. Volta. Voltei, voltei, voltei. Tô nessa sala aqui. A gente entrou marcando. Volta. Volta pra onde? Fica aí. Eu tô aqui atrás de tu. É player. Tá à direita. Acabou minha munição. Correu, correu, correu. Tá lá fora. Tá na porta. Tá na porta aí. Matou? Não. Mano, tanto de tiro que esse cara tomou, mano. Porra, ele tomou meu também. Matou? Não. Mano, tanto de tiro que esse cara tomou, mano. Porra, ele tomou meu também. Meu Deus, cara. Quer ver, filho da puta. Marca aí. Marca aí. Eu acho que eu sei por onde ele vai vir. Olha ele aí. Vem. Vai com a porta da cover aí. Isso. Fica dando tiro pra volta aí. Ficou? Olha o Skev dando tiro pra volta. Ficou no player. Dando tiro pra volta lá na frente. Nunca mais ele faz isso. Opa, 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 opa. Lá no muro, mano. Lá no muro. Lá embaixo, no final, no muro. É de bala. Eu não sei se é Skev. É, se é quem? Player. Não era o Skev. Eu sou de ser o Skev player, mas... Lá dentro, viu? Dentro, dentro, dentro. Aonde? Trocando com o player. Dentro, primeiro andar. É na gente isso, mano? Ele tá tentando atirar na gente, mano. Não, tava trocando com o player. É, não, mano. Tá atirando na gente. E aí? Deixa eu cortar a volta por aqui. Deixa eu ficar. Peraí. Deixa eu vir só. Fiquei, fiquei. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Tem outro. Vem. Tem mais um. Tem outro andando lá dentro. Tá dentro, cuidado. Tá dentro, cuidado. Tá na porta, hein? Preciso de comida. Tem um MRI, segura. Segura, segura, segura. Vai pro outro prédio, do fundo. Ah, no fundo do outro prédio. Vai. Vai. No fundo do outro prédio aqui atrás de mim. Esse buraco aqui, né? Não, entra não. Por fora. Por fora. Corre, velho. É o boss. Entra, entra. Entra no prédio. Entra no prédio. Esquece. Entrei, 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 entrei. Tem gente aqui dentro. Vai vir aí. Tem. Aqui, tá vindo aqui. Aqui, na minha esquerda. Aqui, dentro. Tem mais. Tem mais. Ah! Mano, minha munição, velho. Tem mais. Ah! São três, velho. Era o boss, pô. Tira o meu chapéu. Vai ser deita de lado e vira, ele deixa. Não, não, cara. Esse jogo, de vez em quando, dá... Realismo. Opa! Mano, que porra é essa? Caralho! Vamos ficar velho. Vem. Opa na frente. O cara tá deitado ali, tá deitado, tá deitado, tá deitado na porta. Tem mais um. Volta, volta, volta. Vem, 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 vem. Corre, 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 corre. Cheguei. Tem mais um. Tá vindo. Tô vindo correr dentro. Eu acho que eu tô vendo ele aqui do lado. Tem mais um deitado lá na frente, mano. Essa sala de live, isso tá live, né? Tem. Tá. Vem cá, vem cá. Eu vou passar na frente dele correndo, ele vai atirar em mim e você vem atrás e atira nele. No três. Tá. Um, dois, três. Não atirou. Vai, vai. Tá lá dentro. Ele fechou a porta? Eu vou entrar, hein. Tá. Tira. Reza! Onde é que você matou o outro? Ali atrás. Reza pro seu Deus. Eu rezo pro meu. Meu Deus, se chama Kalashnikov. O que é? Correndo nos fundos aqui. Peguei. Play, escreve. Play, escreve. Tinha. Caraca, pô. Vai vir todo mundo aqui agora, é isso? Tem outro. Sacanagem, mano. Dei todos os escreve em mim, mano. Caraca. O cara de sniper dando 50 tiros do outro lado do mapa, ninguém vai no cara, mano.